Um conche mabou, um partinha flexida Um conche mabou, um partinha flexida Um conche mabou, um partinha flexida Tudo boa vontade era trazendo serenidade Vou dizer-me já nunca tenho idade, estou-te a viver só de saudade Tudo boa vontade era trazendo serenidade Vou dizer-me já nunca tenho idade, estou-te a viver só de saudade Se hoje, um te está a viver, um sorriso na rosto Um bom, vou bem trazer-me amor e confiança Se hoje, um te está a viver, um quer viver com amor Na satisfação O amor dá-me coragem, ele dá-me força de viver Sem bom cair ninguém nesse mundo, sou de ingratidão O amor dá-me coragem, ele dá-me força de viver Sem bom cair ninguém nesse mundo, sou de ingratidão Juntinho mabou, naquela mesma luta Deus te dá-me coragem, para não vencer esse cotidão Juntinho mabou, naquela mesma luta Deus te dá-me coragem, para não vencer esse cotidão Se hoje, um te está a viver, um sorriso na rosto Um bom, vou bem trazer-me amor e compreensão Se hoje, um te está a viver, um sorriso na rosto Com alegria Um creio, um creio viver com amor Na satisfação Se hoje, um te está a viver, um sorriso na rosto O amor dá-me coragem O amor dá-me coragem Juntime a boca, é mesmo a luta, juntime a boca, é mesmo a luta, juntime a boca.